Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês o que eu não trouxe no Nintendo Speed Hit ainda, é lógico, porque se eu já tivesse trago, eu não tava gravando, entendeu? Então já parou tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like e hoje nós vamos jogar online, tomar benga ao vivo, beleza? Mano, estou eu, meu querido amigo SKC, manda um salve SKC! Fala galera, beleza? É, benga ao vivo é todo mundo quer assistir, né SKC? Só de graça, né? Só de graça! E meu querido Rami Madis, manda um salve Rami! É nóis, mano, eu tô muito triste aí ultimamente que eu tô fazendo um vídeo sozinho e tudo, sabe? Aí eu falei assim, vou chamar meus amigos, pelo menos meus amigos me jogam pra cima e falam assim, toma que é de uva, entendeu? Tamo junto! Vambora, vou esperar esse negócio carregar aqui e vá lá mi Deus! Trazendo pra vocês uma coisa nova do NIT, mas se fosse velho... Se não, não pareça! Eu não tenho rabafo! Ó, vamos lá! Primeiramente, nós vamos mexer aqui num carro, tá ligado? Colocar um carro aqui bom pra gente fazer, mano, pra gente fazer a nossa brincadeirinha. Nós temos 239 mil e eu acho que não tem carro suficiente aqui pra gente mexer, não, hein, mano? Não sei, viu? 273 do dojão, mano. Eu vou ter que juntar essas peças desses carros tudo que eu comprei, entendeu? Vou tirar as peças do dojão aqui que eu vou ter que comprar um carro pra mim começar a trampar aí nessa parada, tá ligado? Vamos aqui, vamos tirar isso aqui, vamos tirar tudo daqui do dojão. Pronto, galera, agora vamos sair da garagem de Fusquinha que eu vou lá escolher um carro pra gente simplesmente tunar ele pra ir pro online. Demorou esse carro ser? Porque, mano, com os carros que eu tenho aqui, não tem como ele não, tem que ir com 400 mais, tá ligado? Tem que ir com o carro esquisito, já porque pra nós dar benga, não vai dar benga direito, tá ligado? Vamos lá de Fusquete, lá na lojinha, ver o que a gente consegue, porque, mano, é aquilo, né? Eita, nós, o que foi isso aqui que eu rumei aqui no Fusca? Pai amado, o bicho deu uma traseirada aqui que eu não entendi o que aconteceu, mano. Nossa, mano, velho, eu jogo Forza um dia no outro, eu já esqueço como que tá funcionando o carro, você acredita? Aí é top demais. Peraí, vamos lá, vamos lá na lojinha. Vou ter que pegar um carro, mano, que vai ser assim, tá ligado? Grosso, que não vai dar mole pros caras, não. Quando eu tô com problema, sério aqui. Aí, agora tá indo, eu acho que agora eu peguei a manha. Peguei a manha do Fuscão de volta, galera. Tá quebrando tudo, velho. Vamos lá, vamos entrar na loja de carro, vamos fazer um adquirir um carro que seja, assim, respeitoso, né, pro modo online, galera. Vamos pegar aqui um carro que seja respeitoso pro modo online. A gente tava de GTR, era uma boa opção, mas eu tô querendo um carro de referenciado, meu irmão. Vou comprar o carro mais caro, o carro mais potente que tiver aqui, ó, 241 F-Type, 241, 248 Nissan GTR Premium. Não, tem que ser um carro de mais. 315, ó, Corvetão 315. Vamos lá, vamos ver se a gente acha outro aqui, de mais de que 315. 282, 304. A Ferrari, 313. Nossa, mas também já tá oi da costela, hein. 313. 317. Aventador, meu irmão. Será que eu tenho peça pra esse aqui? Amucélago, 335. Mano, o que que você acha, Jescácio? 317, mano. Aventador. S. Eu acho que eu nunca apanhei um carro desse aqui, não, viado. 315. Ou tem um Corvette aqui que é 300 e pouco. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó, Corvetão. Cadê o Corvette? Corvette é 315. Aventador, 317, mano. Só que a diferença de preço é enorme. Um é 300 mil, outro é 142. Eu acho que eu vou comprar o de 142. O que que você acha? 142 aqui, cara. É o Corvette ZR1 2019. Vale a pena, não vale? Vou de Corvetão, galera. Corvetão pesado. Partiu. 317. Vamos levar ele na oficina. Já deixar ele, ó. Lindo de bonito. Eita. Parece que eu já tô no online, hein, OSC. Já? Uai, o cara tá falando ali. Saiu do grupo, que não sei o que. Deixa eu ver se tem uma galera aqui dando um rolê passeando. Não tem ninguém passeando, não, velho. Pô, não é possível que não tem ninguém passeando. Bom, vou tunar o carro lá primeiro. Nossa senhora, mano. Agora eu comprei a máquina. Tá ligado? Vou colocar meus kits turbo que eu tenho lá, minhas paradas tudo. O carro vai ficar indecente, meu irmão. Ó. Tá maluco. Respeito o moço. O Corvetão chegou conversível. Tá chovendo. Ei, tá chovendo. Tá caindo um pé d'água. Sabe aquela chuvinha que se chama tempestade, SKC? Pois é. Tá caindo chuva aqui. Deixa eu ver se as performances dele... Nossa, as performances dele... Aquela garoazinha que inunda BH, né? Que inunda BH. Mano, vou gastar mesmo. Vou gastar o que eu tenho aqui. O que tiver de Elite. Ou será que se eu trocar... Não, não tem como eu trocar motor, que é tudo muito caro. Aqui, ó. 323. Eu ainda não vou conseguir deixar tudo cabuloso, mano. 23 mil. 326. Deixa eu ver. 330. 330. Caramba, eu tô gastando uma nota aqui, viu? Doido. 338. 41 mil num turbo, viado. Tá de sacanagem. Turbina folhada a ouro? É folhada a ouro essa turbina aqui, pô. 338. Deixa eu pegar aqui. 341. Pô. Esse aqui, 342. Beleza. 342. Não, mano. Não uso o freio, não. Não adianta que eu não uso o freio. 344, mas é pneu de arrancada. Não compensa, né? Não compensa mesmo. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Beleza. Transmissão. Eu tenho uma super aqui. Mas tem elite aqui, ó. 352. Ó. Agora sim, mano. Vocês estão vendo que eu tô colocando tudo do que eu posso. Já tá na elite aqui, já. Elite. Diferencialzão. Super. Não muda nada. O super. Nada. Mas eu vou colocar do mesmo jeito, né? Fazer o quê? Beleza. Caramba, mano. 352. Não foi ainda o que eu queria, tá ligado? Não foi ainda o que eu queria. Vou colocar um kit de reparo aqui. E colocar uma redução de dano. Beleza. O carro vai ficar indomável. Show. Vamos fazer uma customização aqui, mano. Eu vou fazer a customização ao meu gosto. Se você achar ruim. O problema é teu. Entendeu? Até rimou. Não tem nem customização. Que legal. O carro só tem como trocar a roda. E vidro. Roda e vidro. Deixa eu ver. Nenhum canto de descarga tá de sacanagem. Nenhum canto de descarga, mano. Então eu vou mexer não. Pra que eu vou mexer? Tá ligado? As rodas dele tá bonita. Vou trocar só a cor aqui, ó. Botar uma cor de bandido aqui. Tamo junto. Quer ver? Ó, não. Essa aqui não é de bandido, não. Botar as labaredas, é. Pegando fogo. Imagina que delícias, é. Que lindeza. Aí é zica demais. Deixa eu ver. Pô, mano. Eu tô sem ideias. Tô sem ideias. Aí, botei o amarelão aqui. Tá ligado? Eu acho que a pintura original dele tava melhor. O cara vacaiou aí. Vou dar uma rebaixadinha, porque eu preciso. Deixa eu dar uma mexida no canto de escapamento. Pronto. Já tá no jeito. Efeito. Vou botar um neão amarelo. Anete, caro, Zé. Tacar o amarelão. Não pode nem falar de onde é esse neão amarelo. Não, pode não. Porque senão fala... É que você tem preconceito. Entendeu? Então eu não vou falar não, meu. Eu vou tacar o neão aqui. Não deu nem pra ver o neão, você acredita? Que sacanagem. Vou tacar uma suspensão a ar. Porque eu tô gastando mesmo tudo. Tô gastando. Vou botar até fumaça de pneu nesse carro aqui, ó. Vou botar vermelho com a fumaça de pneu. Imagina. Nossa, mano. Que baiano. Véi, eu não gosto de colocar isso. Mas como assim? A gente tá indo pra... Né? Pra aí tudo. Deixa eu... Vou testar tudo. Vou colocar a cor de nitro aqui. Vermelho. Meu Deus do céu. Deve ficar ridículo isso aqui tudo, mano. Beleza. Vambora, mano. Vamo pro pau. Deixa eu ir de noite aqui. É pra de noite, né? Eu vou de noite. Eu vou de noite que eu quero ver o Neon, filho. Ah, se liga. Eu acho que o Neon nem funcionou, esse cacete. Tanto medo que ele ficou de mim e dos inscritos. Já queimou o reator dele? Já queimou, ele já saiu da oficina queimado. Ah, não. Tá funcionando. Ah, moleque. Olha aí o Neonzinho. Ficou chavoso. Ficou ruim, não, hein. Mano. O carro tá assim. Em capirotei disso, tá ligado? Agora a gente tem carro pra competir. Nossa, que fumaça vermelha ridícula. Oh, eu vou atirar, mano. Você me desculpa. Não dá pra ficar com esse troço aqui, não. Você me... Não dá, velho. Deixa eu ver se tem uma mais potente aqui. Ah, mano. 260, vocês vão tomar pra dentro. Deixa eu ver o Neon. Ó, o Neon vermelhinho até que ficou legal. Ficou feio, não. Ficou feio, não. Ó, tem um cara ali. O que que o cara criou ali? Deixa eu fazer um carro... Deixa eu fazer uma corrida aqui que eu vou ver cadê os caras online. Porque eu já tô no online já, mano. Eu tô vendo umas paradas ali subindo toda hora. Vamos ver como é que é. Pera aí. Deixa eu fazer aqui a corrida. Desafiar todos, que eu sou desse. Eu desafio a todo mundo, irmão. Aí. Ultra fiado. Vamos lá. Deixa eu ver se os caras estão vindo. 56 segundos pra começar. Não tem um filho de Deus, olha aí. É pra sacanagem mesmo. Ó, chegou um. Um aceitou o rolê. Um aceitou o rolê. Bônus de recompensa até 40%. Vamos ver se vai aceitar o outro. Vamos ver. Três aceitou. Escarceita, velho. Meu primeiro... Meu primeiro online, viado. Meu primeiro online com carro do século. Só falta os caras vindo de aventador. Eu vou ficar bolado, hein, escasseita. Não, se de aventador tá tranquilo. O problema é de aventador que corre mais que esse cornet aí, né? É, isso aí. Tem isso? Ó, três. Três já tá aqui. Então, três comigo, dois, né? Nossa, essa fumaça vermelha ficou ridícula. Tá doendo meu olho, velho. Você me desculpa. É tipo, tanta coisa a mais que o NIT fora do Speed Hit poderia fazer, mano, entendeu? Mas não. Vamos botar uma fumaça, mano. Tá ligado? Vermelha. Vermelha. É, é, ó. Aí, ó. Cheguei. Deixa eu ver. O cara tá de BM. Ih! Tem um cara de BM ali. Deixa eu ver. Eu vi uma BM. Se ela não tiver mais de 340, ele tomou BM. Ah, não. Tem outros carros aqui também. O cara veio de Corvette do jogo. Ah, para, né? Para, né? Ó, tem um de aventador. Falei que você que tinha? O cara tá de Corvette do jogo, mano. É, mano. Os carros desses tão dando mais bem que no meu, cara. Tô na bota, filho. Comprei um carro só pra isso. Ah, velho. Já tá... A polícia já tá atrás, já, no movimento. Caramba, mano. O cara tá no aventador aqui, que ele sumiu. É, fi. Os carros... Os carros... Os carros melhores que o meu. Até essa BMzinha, né? Não. A BM, não. Tô falando assim. Os carros tão com os carros muito mais esquisitos. O cara tá com o Corvette do jogo. A versão deluxe lá, que eu podia ter tunado ele. Mas não. Eu quis pegar um outro carro. Eu quis tunar do zero. É, mas ele... Esse aqui vai tomar bem de mim, se ele não abre o oi dele. Esse aqui é capaz de tomar bem. Vamos abrir a sepa do oi dele. Nem configurei nada, mano. Deixa eu usar um nitro aqui, né? Os carros... Ô, velho. O cara usou o carro do jogo, mano. Pô, o cara nem comprou um carro de gente, mano. É, fiquei em terceiro. Tive jeito, não. Pô, filho. Pode trabalhar, tá? Pode trabalhar. Porque... Do jeito que esse carro tá aqui. Qual é, meu irmão? O cara tá de aventador. Nossa, que fumaça ridícula. Ele vai falar, é Kid, ó. Ele vai falar, é Kid, aquele moleque ali. Ah lá, mano. O cara pegou o Corvette do jogo, mano. Do jogo, Zé. Do jogo. Eu não. Eu fui obrigado a comprar um carro. Antes tivesse comprado a aventador, tá vendo? Antes tivesse comprado a aventador. Ai, não. Tá ligado? Me ausentarei aqui por dois minutinhos. Vai lá, nego. Vai lá. Não precisem chorar, é a minha fala. Não, ninguém vai chorar, não. Vou fazer outra corrida aqui, galera. Pô, mano. Tomei benga. Tomei benga com o carro que eu acabei de tunar, mano. Oh, que sacanagem. Eu tenho que upar mais de level, velho. Eu tinha um dinheiro, mano, pra comprar o carro. Vou desafiar todo mundo. Não desafiei, não? Não desafiei os meninos, não? Ou eu não entendi o que eu fiz ali? Não. Eu acho que eu fui sozinho, mano. Pô, que paia. Ah, sozinho não tem graça, não. Ah, sozinho não tem graça, não tem graça, não tem graça, não tem graça. Eita, mano. Os homens vêm atrás de mim agora. Será que dá conta? Véi, o carro tá andando, mas não é um aventador, tá ligado? Fiquei bolado que eu podia ter pegado um aventador e tudo. Mas eu peguei esse carro de mongol aqui, velho. Poxa. Minha pior das piores até agora. O carro é reforçado, pelo menos. O gambé nem pega. Tanta velocidade que o carro tem. Eita. Ó, parou tudo ali agora, você viu? Tô dando uma acelerada aqui pra ver se ele some da minha traseira. Tô dando uma acelerada aqui. Tô dando uma acelerada aqui. Tô dando uma acelerada aqui. Ah, pô, mano, eu fiquei bolado aqui, que eu tô triste, porque eu gastei muito dinheiro nesse carro, e mesmo assim ele tomou benga, tá ligado? E eu tinha um Corvette na garagem que, pelo que eu percebi, anda mais do que ele. Você acredita? Poxa vida. Mano, deixa nos comentários aí o que a gente pode fazer nesses jogos online, porque eu vou ter que upar minha reputação aqui pra ganhar, galera, não vai ter jeito não. Só que eu fiquei tão triste, mano, tão triste. Acabou com a minha história. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham? Vou ficando nessa, não esquece de se inscrever no canal, fiquem com Deus, até a próxima e falou!